Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras intercalado, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 14 mais um. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 14 mais 14 mais 14 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Bom, então, aqui, para começar, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou contar. Um, dois, três, quatro. Aqui na quinta correntinha, dois pontos altos, fechados juntos. Duas correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos, fechados juntos. Duas correntinhas. Um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Então, aqui eu tenho três argolinhas inteiras. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um, dois, três, aqui na quarta correntinha, dois pontos altos, fechados juntos. Ok? Duas correntinhas. Nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos, fechados juntos. Duas correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, vou repetir, mais uma vez. Dois pontos altos, fechados juntos. Duas correntinhas. E aqui, mais uma vez. Tá? Ok? Duas correntinhas de espaço. Vou pular um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Então, aqui eu já fiquei com três argolinhas, tá? Então, aqui para terminar, eu pulo um, dois, três, aqui no quarto. Vou fazer da mesma forma que eu comecei, eu vou terminar. Tá? Dois pontos altos, fechados juntos. Duas correntinhas. Novamente, nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos, fechados juntos. Uma correntinha. E um ponto alto. Ok? Então, aqui, a segunda carreira. Três correntinhas para dar altura e mais uma de espaço. Vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Uma correntinha. No próximo espaço, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular uma argolinha inteira, vou vir aqui na seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, nesses espaços, tá? Então, aqui no primeiro espaço, um ponto alto, uma correntinha, aqui no mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Ok? Uma correntinha de separação. E no próximo espaço, eu vou repetir. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Uma correntinha de separação, e aqui nesse espaço, novamente, mais uma vez, tá? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, tá? Pulo uma argolinha, venho aqui na seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Então, aqui, da mesma forma que eu começo, eu vou terminar. Então, aqui nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então, aqui, ó, tá? Eu faço um ponto alto, uma correntinha, tá? Aqui na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Ok? Se você quiser fazer no mesmo lugar aqui, nesse último ponto, você pode fazer também, sem problema nenhum. Dá na mesma, tá? Então, agora, eu vou fazer a terceira carreira, que é uma correntinha, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, aqui no espaço, tá? Um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas, tá? Então, aqui, eu vou fazer mais duas correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Formando assim, o ponto B. Duas correntinhas. Então, eu vou pular aqui o primeiro espaço, vou vir aqui no seguinte, um ponto baixo e duas correntinhas. Eu vou fazer as argolinhas, tá? Então, em cada espaço, um ponto baixo. Faço a separação de duas correntinhas, passo para o próximo espaço, repetindo, tá? Aqui, duas correntinhas e um ponto baixo no espaço, duas correntinhas e um ponto baixo no espaço. Então, aqui, eu deixo o primeiro espaço e o último espaço aqui, tá? Faço duas correntinhas e aqui, no ponto baixo, um ponto B. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas. Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pulo o primeiro espaço, vem aqui no espaço seguinte, um ponto baixo. Duas correntinhas no espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Um ponto baixo, contando daqui de baixo para cima. Uma, duas. Aqui na terceira, um ponto baixo. Então, agora, eu vou fazer a quarta carreira. Uma correntinha, eu vou virar. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui nesse primeiro espaço, um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui no espaço seguinte, um ponto baixo, tá? Duas correntinhas. Aqui dentro do ponto B, dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e, novamente, mais dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e, aqui, eu vou repetir, ó. Em cada espacinho, um ponto baixo, duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas. E, vou fazer isso até terminar, tá? Aqui. Ok? Aí, eu vou repetir duas correntinhas e, aqui, no ponto B, dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas e, novamente, mais dois pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas. Então, aqui nesse espaço, um ponto baixo, duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Aí, eu pulo um ponto baixo, aqui no último, um ponto baixo. Então, aqui, eu vou voltar a primeira carreira, só que aqui, eu vou intercalar, tá? Então, aqui, eu vou fazer apenas um pedacinho aqui com vocês. Uma correntinha, viro. Aqui, nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui, nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui, no próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. E, aqui, eu vou fazer as quatro bolinhas, tá? Então, aqui, dois pontos altos fechados juntos, duas correntinhas. Dois pontos altos fechados juntos, duas correntinhas. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer aqui também, tá? E, assim, eu vou seguir fazendo até o final. Do jeito que eu começo, eu termino.